Música Sinta a glória para Deus Sinta a glória para Deus Não se detenha, se jovem mais ao lado E as batidas do seu coração acelerado Pegue-me o chão, nos grava-teis Por que ninguém conhece o mal em mim E sobe-me, o caráter do seu coração acelerado E sobe-me, o remédio da cura do nosso filho de Deus Jesus, o homem está no que eu mais quero Jesus, o homem está no que eu mais quero Jesus, o homem que eu morro em casa O que é que foi de mim? Ele é tal, e presença é essa Presença que peste com dor, com dor Ele é tal, e pressa